Quando surge ao viver de ponente, galera quem não for inscrito no canal se inscreva, deixa seu like, os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal Hoje, após Felipe Melo, Palmeiras anuncia a saída do goleiro Jailson Já, já eu volto, roda a vinheta DJ Voltamos agora galera, agora sim, contrato do jogador vai até o final do ano Diretoria e comissão optaram para liberar o Jailson É, Jailson da massa Após anunciar a saída de Felipe Melo, o Palmeiras também confirmou nesse sábado, agora, liberação do goleiro Jailson de 40 anos Assim como o volante, ele tem contrato apenas até o fim, o fim do mês, e o clube decidiu não renovar o vínculo Olha, decisão, essa decisão já tinha sido tomada havia alguns meses Mas definição não foi sacramentada Por conta da mudança de presidência e com a provável permanência do diretor Anderson Barros Da comissão técnica, a ideia foi mantida Jailson chegou ao clube em 2014 com o Palmeiras, brigando para não cair no Brasileirão As primeiras, Sanches do titular, de fato, vieram em 2016 No ano, o qual foi fundamental para a conquista do Brasileirão Substituindo o Fernando Pras Ao todo, o goleiro disputou 104 partidas pelo Verdão Ele conquistou vários títulos pelo clube Copa do Brasil 2015 e 2020 Os campeonatos brasileiros 2016 e 2018 E a Libertadores 2020 e 2021 Além do Paulistão 2021 Então, galera, Jailson Jailson da Massa Não renovará também o contrato Já começou a reformulação Para 2022 Galera Quem não for inscrito no canal Se inscreva Deixa seu like Seus comentários É muito importante para o crescimento do canal E não esqueçam de ativar o sininho Para você receber notificações de uma live De um vídeo novo É muito importante para o crescimento do canal E muito obrigado Obrigado a todos os novos amigos Aquele abraço Fiquem todos com Deus Amém